As pessoas perguntam o que é o terceiro céu? Veja, a explicação melhor que eu encontrei sobre isso é o seguinte. Os antigos judeus, eles consideravam o seguinte, o primeiro céu era a atmosfera, o segundo céu, o cosmos, onde estão as estrelas, o sol e etc. Então, a pessoa está olhando para o céu, está olhando o que? Está olhando aqui esse espaço sideral que a gente tem. O terceiro céu, para eles, o que era? Era a visão beatífica de Deus. Aí realmente é o verdadeiro céu. Ou seja, onde você está em comunhão com Deus, vendo, tendo a visão beatífica de Deus. Bom, esta é uma explicação que eu já vi. Já vi uma outra explicação, que é a seguinte. Por que terceiro céu? Uma outra explicação é, no céu, há realmente níveis de glória. O que é esses níveis de glória? Isso os santos todos confirmam. Quanto mais a pessoa amou a Deus aqui nesse mundo e serviu a Deus nesse mundo, ela tem um nível de glória maior no céu. Então, alguns entendem que pode haver aí o primeiro céu, o segundo céu, o terceiro céu. Mas, eu prefiro a primeira explicação. O terceiro céu é aquele que São Paulo teve uma visão de Deus. E ele disse, olhos humanos jamais viram, ouvido humano jamais ouviu, coração humano jamais sentiu o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Então, Paulo teve uma visão, realmente, do céu. E ele disse, não tem palavras para explicar. É inefável. Obrigado por assistir. Tchau, tchau.